Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Dayatuba e do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui uma dica para professor, que é sobre aquele aluno que atrasa o grupo inteiro. Para você que dá aula em grupo e aí tem aquele aluno que acaba atrasando o grupo inteirinho. Bom, antes de começar, como sempre, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário que eu respondo na medida do possível, ok? Clica no sininho aí para você receber as notificações do nosso canal. Toda vez que sai um vídeo novo, a cada 3, 4 dias, eu tenho tentado sempre colocar um vídeo novo. Bom, Ricardo, eu tenho esse aluno. Eu tenho esse aluno que você falou e ele não vai. Eu estou ensinando, todo mundo já pegou, todo mundo já aprendeu e ele não consegue fazer. E aí eu vou e falo, não fulano, faz isso daqui. Não fulano, você está fazendo errado. Não fulano, não é assim. E aí grandes chances são desse aluno uma hora desistir ou desse aluno ficar desmotivado, né? Porque você chama muito a atenção dele, né? Então eu vou te falar o que eu faço nas minhas aulas, né? E como dá muito certo. Por isso eu vou te falar. Primeira coisa, eu não vou, quando eu estou dando aula em grupo, ficar corrigindo aquele aluno que não está conseguindo fazer. Não, eu estou de olho, eu estou de olho em cada um deles, né? Mas quem que eu vou fazer? O que que eu faço? Eu pego o aluno que está fazendo certo, né? E se a gente está em grupo, tem alguns outros alunos lá já fazendo certo. E começo... Às vezes eu peço para ele tocar sozinho. Vou tocando um por um e deixo aquele que não está conseguindo por último, tá? E aí eu começo a elogiar o que eu quero que aquele aluno que não está conseguindo arruma. Que ele arrume. Então eu falo assim, ô, olha só fulano, mas está muito bom essa mão aqui sua, não está fazendo assim. Olha só, gente, a mão dele não está fazendo assim, ele está com a mão retinha. Deixa eu ver agora o fulano de tal agora. Já está, aquele outro está lá no cantinho, né? Deixa eu ver o próximo. Deixa eu ver se a mão dele está retinha também. Aí vai... Nossa, olha só a mão dele também. Vamos os dois juntos agora, vamos ver a mão dos dois. Olha, vai lá, mostra, eu pego na mão daquele que está fazendo certo. E aquele lá que está fazendo errado, ele está só de olho. Aí eu vou passando para o próximo, vou ensinando mais um. E vou reforçando, repetindo. E aquele ele fica só assistindo, ele está só olhando. E está vendo os outros serem elogiados por aquilo que ele também... Que vai chegar à vez dele. Então quando chegar à vez dele, ele vai se esforçar ao máximo para fazer certo aquele ponto que você quer. Então não adianta você ficar batendo no aluno. Querendo que ele arruma uma coisa. E ele não vai conseguir. Às vezes ele fica nervoso, ele fica envergonhado. Ele perde o foco, perde a concentração, não consegue arrumar. Então pense o seguinte. Corrige aqui. Corrige não. Elogia aquele que está fazendo certo. Mostra. Demonstra. Põe aquele... Elogia. Bota ele para cima. Passa para o próximo. E você vai ver que o nível do teu grupo vai subir. Todo mundo vai começar a fazer aquilo que você quer. Vai começar a fazer certinho. Tá bom? Então essa é uma grande dica. Coloque nas tuas aulas em prática. E depois vem aqui. Deixe o seu comentário. Comenta aqui sobre qual foi o resultado que você teve. Tá bom? Eu tenho certeza que dá certo. E você vai ver isso. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.